Dicas Gourmet com produtos Chicken House da Roça. A dica de hoje é linguiça acebolada ao molho picante. Uma colher de sopa de manteiga. Duas cebolas médias fatiadas. 400 gramas de linguiça sumina da roça. Um molho apimentado rens. Rodelas de limão para acompanhar. Modo de preparo. Freite em uma frigideira a linguiça com a própria gordura por 8 minutos ou até dourar. Ao finalizar, jogue as cebolas em rodela junto com uma colher de sopa de manteiga por mais um minuto em fogo alto. Transfira para uma travessa e sirva polvilhando com salsa e acompanhado de rodelas de limão. Em um pote pequeno, coloque o molho apimentado como acompanhamento. Viu como é fácil? Essa porção serve até 3 pessoas. Produtos da Roça e Chicken House. Nos mercados mais próximos de você.